Para a gente já começar muito bem o vídeo da X-Terra, vai lá Diogão. Escuta um barulho estraladinho. Tira a mão. Segura. Tira a mão. Segura. Tira a mão. Segura. Perceberam o barulho aqui no escudo térmico da turbina? Aqui, ó. Tem aqui, ó. O excelente, lendário, inigualável, insuperável, brutal motor MWM Sprinter na Nissan X-Terra. A caminhonete está impecável. Esse fio de ar aqui, Diogão, é da L200 Sport. Tá? Pode ser fio de ar aqui, ó. Olha aí. Ó o barulhinho. Ó o barulhinho. Ó. Vamos arrumar isso aí, já. Fazer que é protocolo água com açúcar, beleza? Diogão está aqui comigo. Ele já vai voltar no carro que a gente vê e eu vou voltar nela já fazendo, sentindo já o carro em si que precisa fazer e já começando esse vídeo de sabadão com o pé direitaço, cara. Aqui, eu estou impressionado como essa caminhonete é top, é boa, gente. Eu estou impressionado. Tem até manual. Inclusive, vamos ler o manual dela. Vamos fazer uma aula de manual dessa Nissan aqui. Dessa X-Terra. Beleza? Já vamos fazer já. Olha aí. Vamos lá agarrar na orelha. Senhoras e senhores, vocês viram aí que no primeiro contato com a caminhonete a gente já viu um barulhinho para tirar ali no protocolo águia, na BD-artificação. É isso aí. Como vocês estão vendo, estou aqui a bordo dessa X-Terra. Que cana, que espetáculos. Tá no nível daquela do Cixel, de originalidade, de qualidade, de, enfim. Tá no nível da do Cixel. Impressionante, senhoras e senhores. Impressionante. Aí eu estou vendo já algumas coisinhas para ir mexendo. Já estou me familiarizando com aquilo que tem que ser corrigido na caminhonete. E vamos fazer todo esse serviço. Vamos corrigir tudo, senhoras e senhores. Vamos corrigir tudo. Como vocês conhecem, protocolo águia com açúcar. Vamos ver a lista de inconvenientes que o nosso inscrito passou. E aí a gente vai... Qual que é a cidade que mais mandou carro para Sinop, para o Caminhonete de Compostela? Manaus tem duas, né? Três. O Sbitz era mandou a Iceberg e a 3.0 dele. E agora tem essa aqui de Manaus aqui agora também, ó. Já é a terceira caminhonete de Manaus. Curitiba. Tem o Silveira, que eu estou lembrando aqui. E São Paulo. Estado de São Paulo. Nós vamos falar como Estado ou como Cidade? Vamos falar como Cidade, né? Estado ou no Vale? Vamos falar Cidade. Mas vamos lá. Por coincidência também de Manaus. Então, senhoras e senhores, que caminhonete? Olha. E como eu falei para vocês, vocês mandar um veículo nessa distância para a gente mexer aqui. É um prestígio muito grande e a gente vai fazer de tudo para atender da melhor maneira possível. O Renato Popay falou assim, ah, mas já está acabando a Geralda. Temos que ter outro projeto. Está aqui, Renato Popay. Eu já sabia que essa mulher estava vindo. Eu só não quis falar nada até que ela chegasse. Agora está aqui, ó. Chegou. Agora a gente só vai começar já no próximo sabadão já. No sabadão, começar com ela já. Olha só. Que beleza, hein, senhoras e senhores. Sensacional, gente. Sensacional. Chegamos na nossa amada H2 Mecânica. A provada está ali. O cinzano está aqui. A rádio patroa saindo agora. Isso é hora de ir embora já. Deixa eu ver. Cinco horas. Então é isso. Vamos guardar ela ali. Fácil, Olímpio. Eita, nozes, hein, senhoras e senhores. Eita, nozes, hein. Vamos fazer o seguinte. Como é que é, China? O que você falou aí? Cheiro verde. Será que é a Xterra cheiro verde? Vamos fazer o seguinte. Vamos começar esse vídeo. Puxa a vinheta. Vem. 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 Senhoras e senhores, saudações. Caminão. Caminão. Não. Aqui que eu falo é o Netão. Falamos direto da H2 Mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar. Mais um. CNA. Canal de Caminão S. Classear. Depois de tempo que você não falou BDA. Eu estou pensando em mudar o nome, senhoras e senhores. Eu estou pensando em mudar o nome para unificar a marca. Certo? E a marca nossa é a H4x4. Essa é a nossa marca. Então eu acho que foi um erro estratégico. O nosso amigo ADG, mestre ADG, ele começou como o Denton of Sinop do Canal dele e virou agora tudo Hightork. Eu estou pensando, eu acho que eu vi isso e eu acho que eu também foi um erro estratégico. BDA 4x4 é uma ferramenta, não é o produto. O produto é a H2 Mecânica. Entenderam? Ou não? Fala nos comentários aí o que vocês estão achando. Mas vamos falar. Vamos retomar o seu sininho. BDA. O seu Caminão S. Seu canal. Mas faz o seguinte. Enquanto isso, vamos voltar ao modo antigo. Vamos começar mais um BDA. O seu canal de Caminão S. Classe A. Seu canal preferido. Seu canal número 1. Assista ao vídeo e fique fã. Senhoras e senhores. Nissan. Nissan X-Terra 2005. Vocês viram que eu fiz a primeira avaliação lá no Pátio da Cegonheira. Depois eu vim dirigindo ela. Faço questão, gente. Eu faço essa questão. Eu vou lá buscar caminhonete. Já venho dirigindo fazendo a primeirona nela já. E aí, senhoras e senhores. Que caminhonetaça. Que caminhonetaça. Impressionante. Existem as moscas brancas de olho azul, de asa cromada, antena fosforescente. Essa aqui. Vamos chegar lá embaixo. Vou mostrar para vocês. Ah, vamos lá. Zé Frizinho. Ô, Zé Frizinho. Você que dá a dica. Todo vídeo. Netão, vou te dar uma dica. Lava o carro antes. Para você que dá essa dica. Eu nunca pensei nisso, sabia? Eu nunca pensei em lavar o carro antes da vida. Eu nunca pensei. Ainda bem que o Zé Frizinho deu a dica. Ainda bem. A caminhonetaça chegou. Obviamente, ficará alguns meses conosco. E a gente vai... Chegou o botão do elevador. A primeira avaliação que está sendo feita agora. E aí, a partir daqui, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer nessa X-Terra. É verde ela. Hulk... Esmaga! Vou pensar num nome para ela. Vou pensar em algum nome. Vou pensar em algum nome. Beleza? Mas, enquanto isso, vocês querem ver a caminhonete? Certamente que sim. Aliás, eu não vou pensar no nome, né? Eu vou perguntar se já tem um nome. Se já tiver um nome. Vamos lá. Eu estou olhando aqui, ó. Pessoal, gente, eu falo de adaptação. Eu não critico adaptação. Porque eu entendo o pessoal quando vai fazer um serviço. Qual que é a adaptação que vocês estão vendo aí, ó? Vou dar uma dica. Branquinha, douradinha. Vocês estão vendo aí? Vamos lá. Aqui, ó. A bucha do estabilizador traseiro aqui. Com certeza, né? Ninguém trocou por bonito. Estourou essa bucha. E o mecânico colocou uma similar. Olha aqui essa aqui. O único problema... Será que o nosso inscrito guardou essa braçadeira original? Será que ele guardou essa braçadeira? Ele colocou aqui uma bucha parecida aqui. Eu diria que é do... Corse... Certo? E, ó. A bucha já está saindo de lado, ó. Ela tem que ficar centralizada assim, ó. Fica centralizadinha. Uma parte pra cá, uma parte pra cá centralizadinha. E aqui a bucha. Essa aqui instalou. Como ela não tem as dimensões corretas. É um pouco mais fina, um pouco mais grossa. Enfim, folgada. Tá saindo de lado aqui. Então a gente tem que corrigir isso aqui. Espero que nós consigamos o kit de bucha pra colocar nela original com a braçadeira. Vou até já falar isso com o Diogão ali pra ligar pro cliente. Ver se ele guardou essa braçadeira. E nos manda ela por correio. Que ele mandou pra nós umas peças do câmbio. Umas peças da embreagem. Vocês vão ver tudo isso durante o serviço. Como a gente já começou. Como vai lavar a caminhonete. A gente já fez o que? Remoção do estepe. Já removemos o estepe dela. Olha aí. O estepe estava aqui. A gente já tirou o estepe. Vai mandar lavar. Já lava tudo. Já lava tudo. Por baixo, por cima. Use. Olha aqui ó. O óleo do diferencial 300. Use. Use. Limited. Sleep Diff Lube Only. Use somente óleo LSD. No bom português. Vocês sabem que eu falo inglês né. Eu já ensinei pra vocês que tem um ser poliglotas. Vamos remover o tanque. Claro. O pacote. Revisão. Você já conhece. Vai ser aplicado com muita grandeza. O coxinho do câmbio tá rompido. Ele está rompido. O coxinho do câmbio se partiu. Tá quebrado. Então essa peça aqui. Quando falaram pra mim. Eu me preocupei. Porque coxinho de câmbio. Porque esse câmbio aqui é Itam né. Vamos ver onde que a gente acha esse coxinho de câmbio. Então tá aqui ó. Suspensão. Como é que chegou. Olha aí. Tem um vazamentinho aqui. Pode ser do filtro. Pode ser dessa mangueira. Ele trocou ó. O filtro não é velho né. Mas. Bom. Vou ver com ele. O que é que a gente faça aqui no óleo. O que a gente tá pensando é o seguinte. O. Como no câmbio. Não tem nada pra fazer no câmbio. E no motor. Tem esses vazamentinho que vocês estão vendo aqui. Olha lá. Esse aqui é um deles. Eu vou baixar ela e a gente mostra pra vocês. Vamos lá. O que que a gente imaginou. A gente imaginou de tirar o motor fora. Tira o motor fora. Protocoliza o motor. Aí desmonta. Descarboniza. Protocoliza. Pinta. Lava. Tira todos os vazamentos. Monta a parte que ele mandou do câmbio lá. No câmbio. Câmbio no lugar. Dá pra fazer serviço com o câmbio no lugar. Trocar os atuadores que ele pediu no áudio agora mesmo. E volta o motor pro lugar. Entenderam? Eu acho que é o melhor caminho. Vai ser remover o motor. Protocolizar ele. E recorrigir tudo que você viu. E mexer no câmbio. Porque se eu tirar o câmbio. Aí. Se a gente tira o câmbio fora. Vai ter que tirar o motor ou o câmbio. Se a gente tira o câmbio. Como é que mexe no motor? Aí nós já aproveitamos. A gente tira esse kart. Já lava. Já pinta. Já cola. Tira esse vazamento aqui. Aí com o motor fora. A gente lá já lava. Essa suspensão dianteira. Olha o diferencial dianteiro. Como tá encardido aqui. A gente vai mandar pro lavador? Vai. Ah. Outra coisa que a gente já fez também. Já tirou o peito de aço. Tá aqui. O step dela e o peito de aço. Tá aqui removido já. Então já vai. Pro lavador. Já vamos fazer aquela. Primeiro ano no lavador. Aí é o detalhamento que nós fazemos aqui na Águia. E vai ter que ser feito um detalhamento aqui. Tem uma bucha ali. Aparentemente um pouco cansada. Essa bucha da bandeira superior aqui. Tá vendo aqui? Vamos ver isso também. Só tô mostrando pra vocês a pré-avaliação. Essa aqui também é uma marca. Uma pré-avaliação do veículo. Aqui na Bieleto também um pouco. Se bem que tá erguido né. Acho que isso aqui é só porque tá erguido o veículo. Com aquilo que eu falei pra vocês. Quando no carro do Nene. Como a gente levanta a caminhonete pelo chassis. Tá vendo? A gente levanta pelo chassis. Até pra trabalhar na suspensão. A suspensão fica erguida assim ó. Certo? Fica erguida. Ela fica pra baixo. Aí algumas peças podem dar essa aparência. Mas não é. E não estraga a suspensão não ô Zé Frizinho. O veículo. O custo mais de suspensão é esse aí. Não. Mas eu acho. Você não acha nada. Você não acha nada. Zé Frizinho está proibido de dar palpite aqui nesse canal. Se bem que eles vêm com gosto. Tudo isso que eu falo pra não vim. Vem 10 de uma vez. Então. Olha só. Vamos ver se. Eu acho que pneu. E como eu falei pra vocês. Acho que pneu. Vou também falar pro nosso inscrito. Que se você quiser querer colocar pneu. Que pneu gente. Como eu já expliquei em outros vídeos. E sempre digo isso. Pneu é o que liga. É o que conecta o veículo ao solo. Tudo aquilo que a gente faz de serviço. De manutenção. Tudo. Você vai ter o maior benefício dinâmico. Benefício de direção do veículo. Com pneus novos. Ou em bom estado. Eu não estou falando que o pneu está ruim. Mas eu acredito que está na hora de trocar. Certo? E pelo ano. Será que está certo isso aqui? Deixa eu ver meus olhos aqui. Ó. Pneu 2015. Pneu 2015. Deixa eu ver o outro aqui. Será que meus olhos estão falando a verdade para mim? Esse também, ó. Olha lá. 44ª semana de 2015. Olha aí. Aqui na traseira tem dois pneus novos. Verdade. Só que esse pneu aqui está fora de linha. Hum. Será que eu consigo um? Um 2075. Esse pneu ainda novo? Deve conseguir, né? Esse aqui é 19, ó. 15ª semana de 2019. Olha lá. Deixa eu virar de cabeça para cima. Olha lá. 15ª ou 12ª? 13ª? Que número? Está meio com esse... Mas é o ano de 2019. O primeiro número se refere-se ordinalmente à semana do ano. E o segundo ao ano específico. Ao ano em questão. Então, aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. 14ª semana de 2019. Então, esse primeiro número. Ordinalmente à semana do ano. Esse aqui é o ano. Então, um pneu 2019. Dois pneus 2015. Esses pneus aqui tem que trocar. O pneu já vai fazer 10 anos de uso. Não funciona. Aquele ali está com 5 anos, tá? Mas está em perfeito estado, tá? Está em perfeito estado. Estou olhando aqui para ele, ó. Não tem ressecamento no pneu, certo? Não tem ressecamento. Então, acho que é um precioso de trocá-lo. Você troca o pneu quando passa de 5 anos, se ele começar a apresentar sinais de ressecamento. Que aí está comprometido o desempenho dele, a aderência, a dirigibilidade, tudo. Nesse caso aqui, ó. Está perfeito. Estou olhando aqui. Está perfeito. Não estou vendo nenhum sinal de ressecamento. Vamos lavar ele também. Para tirar essa poeira. E fazer uma avaliação. Principalmente na hora do balanceamento. É hora da verdadeira avaliação. Mas essa pré-avaliação aqui que vocês estão acompanhando está muito aprovada. A caminhonete é demais. Deixa eu baixar o... Vamos baixar ela aqui. Vamos baixar. Abra o capô aqui para mim aqui. Vamos ver o motor agora, né? Temos que ver o coração. Vocês já viram no começo. Viu ali que a gente já descobriu um barulhinho na turbina. O nosso inscrito deve ter tanto barulhinho. Ele vai ver esse vídeo de sábado de manhã. Ele vai ter... Na hora que ele viu. Na hora que ele viu. A gente... Na hora que ele viu. Introdução do vídeo. A gente já achando um barulho no motor. Foi essa a sensação dele. Essa aí. Olha aí como é que ele ficou. Você também ficou assim? Show de bola. Muito bom. A caminhonete ela dentro de um tom verde. Metálico. Militar. É um verde metálico militar. Sensacional, cara. Sensacional. Olha isso. E a caminhonete ela tem uma legião de fãs. Essa X-Terra, né? Ela tem uma legião de fãs. Olha, o Sixel mesmo. Quem lembra do Sixel? Já falei dele aqui de uma vez. Na do Sixel toda hora falava. Ah, a X-Terra do William Sixel. Dessa vez eu não vou falar não. A gente vai melhorando a comunicação. Ó. Vidro traseiro original. Aqui do lateral original. 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 Rapaz. Estou falando para você que é um pão de coco. É um pão de coco, gente. Não é caminhonete isso aqui. Isso aqui é um pão de coco. Original vidro. Estou vendo aqui, ó. No nome, ó. Original. Original. E o parabéns na minha vida aqui. Original também. Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Olha aí. Olha só. Então vamos fazer aqui. Como eu falei para vocês. Aqui tem um... Tem um... É esse fio de Adela 200. Dá para ir lá, Messias. Ô, Jorge. Escuta esse barulho aqui, ó. Deixa eu mostrar para o menino aqui, ó. Já anota aí para corrigir isso aqui depois, ó. Ó. Vai parar agora, quer ver? Ó, ó. Viu? Viu? Tá ligado aqui, tem, 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 ó. 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 Agora ficou forte, ó. Ó. Vou segurar. Ó. Viram de novo, hein, senhores e senhores? Olha aí. Viram ou não? Ou viram, ó. Pode ligar. Então, a gente vai corrigir esse problema do defetor térmico, no escudo térmico aqui da turbina. Tirar fora, protocolizar essa frente. Vê bateria. Ó, a cabineira tá aí. Tá originalíssima, senhores e senhores. Bem cuidado, né? Bem cuidado. E como eu falei para vocês, vamos lá mostrar o parabéns. Deixa eu mostrar o parabéns original. Vamos lá. Aqui. É o parabéns original, olha só. Netão, e aquela metragem dela, Netão? R$270.000,00, é isso? Ó. O manual dela aqui. Vamos fazer o seguinte. Como eu disse, como eu prometi. Vamos explorar o manual dela. Vamos fazer um vídeo explorando o manual. Aprendendo tudo que esse manual tem para nos ensinar. O que vocês acham? Boa ideia? É isso aí, meu amigo. Ó, me dá a chave, hein? Coloca a chave aqui no painel. Liga para mim aqui. Fala quilometragem para mim ali. Então, é isso aqui, ó. O manual dela tá aqui. Mosca branca de olho azul, né? Ah, tá. 241.047, ó. 241.000. Então, revisão de 240.000. Uma revisão de 240.000 km rodada aqui na XTR. E aí, senhoras e senhores, gostaram aí? Isso aqui é pré-avaliação. Só isso. Só para a gente começar o serviço. Ó, esse Lancer aqui, ó. Tem até um vídeo dele. Tem um vídeo dele. Ele tá num vídeo junto com... Ele vai ser num vídeo junto com os motoristas. Se não, vamos montar de carro baixo de escrita aqui. Bonito, né? Então, o James White vai ser bonito. É verdade. Vamos lá. Gostaram? Primeira avaliação. Primeiro contato. Agora, já vai sair daqui e já vai para o lavador. Chega no lavador. Aí, a gente continua o serviço de lá. Tranquilo? Vamos lá, então. Já começamos a desvirar... Valirada, senhoras e senhores. Já começamos a desmulhar. Olha como é que as peças saem da caminhonete. O motor... Vídeo! O motor não foi lavado. O motor a gente não lavou. Lavou externamente, por baixo. O motor nós vamos lavar aqui. A gente falou pro pessoal lá, não lava o motor. Por isso que tá assim, ó. Tá vendo? Por isso que tá assim. Então, a gente vai tirar o motor fora. Aí, vamos lavar o cofre. E protocolizar o motor. Esse aqui é o primeiro ano eletrônico. Do motor MWM. Quem lembra? Olha aí. Olha o Como Rail aqui. Olha o engate dos bicos aqui. Então, tá ali, ó. Mas só como a título de informação. 2005, o primeiro ano do eletrônico desse MWM aqui. Então, a gente vai fazer... Essa... Esse... Esse serviço. O cliente já tá sabendo, tá? O cliente já tá sabendo. Ah, inclusive, ele mandou um mecanismo aqui. Vai ser interessante. Ele mandou um mecanismo pra gente montar a torta de breagem por fora do câmbio. Então, esse... Esse... Mais um... Mais um... Mais um... Mais um... 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 Um conteúdo... Pra que você acompanhe a saga dessa X-Terra. Nós vamos fazer... O... O... A adaptação de um sistema... Que deixa o... O kit de breagem... O... O atuador de breagem pelo lado de fora do câmbio. Beleza? É isso aí, senhores e senhores. Olha que beleza. Que caminhonetaça, hein? Ah, o nome dela é Cheiro Verde, tá? Ela já tem nome, Cheiro Verde. Vai ganhar um adesivo ali. Como eu tô olhando ali embaixo da porta, acho que é um pouco curto. Acho que pode ser que ganhe lá na lateral, embaixo do vidro. Ou em cima da porta. Não sei. Vamos ver onde nós vamos colocar o nome dela. É Cheiro Verde mesmo. Tranquilo? É isso aí, senhores e senhores. Sensacional, né? X-Terra no elevador. Já tá bem. A parte de cima do motor tá toda removida. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora. O... Os percalços de se fazer revisão em veículo 4x4 aqui na dianteira. Tem uma Triton ali. Certo? Que eu tô gravando um vídeo pra ela. Só que vai chegar a testa. E eu falo com a Milka. Sobre que não dá pra tirar o motor. Por causa do diferencial dianteiro. Certo? Mas no vídeo dela tem detalhes. Que eu meio que tá com vazamentinho na Triton da cara dele. Certamente que sim. E aqui, nessa X-Terra, não é diferente, senhores. Não é diferente. Olha isso. O câmbio tá aqui. Esse câmbio super dimensionado. Nunca ouvi falar. Ninguém vai falar desse câmbio dá problema. Nunca, né? Muito bem. Aqui tá o cárter do motor. Olha o cárter aqui do óleo. Aqui, ó. Pra trocar o motor, você solta aqui o cárter. Certo? Aí o câmbio tá aqui, ó. Certo? Olha o câmbio aqui. Acaba ali, ó. Olha o meu dedo ali. O câmbio vai até ali. E você sabe que aqui tem o kit de embreagem. Tá preso no volante do motor. E o kit de embreagem, por sua vez, tá por cima do ex-piloto, certo? Aí até o motor tem que se afastar um tanto assim pra subir. Como é que afasta agora aqui? Tá vendo aqui? Como é que afasta? Não afasta. Então a gente vai fazer o seguinte. Como tem que trocar pivô aqui. Que tem que lubrificar o manga de eixo. Nós vamos desmontar a suspensão dianteira. Pra fazer o serviço de revisão de suspensão e lubrificação. Arrancar o diferencial dianteiro. Já tira a tampa aqui. Já lava ele. Aí o motor vai ter espaço pra sair. Vocês entenderam? Vou mostrar de novo. O câmbio tá aqui. Só que o câmbio vai bem até aqui assim. Daqui o câmbio sai o ex-piloto. Que aqui tá com o kit de embreagem. Tem aquele volante bimassa aqui que tá em... Tá mais ou menos nessa posição. Temos que afastar o motor uns 8 centímetros pra frente. Uns 5 centímetros pra frente. Ou mais. Pra poder erguer. Como é que entra aqui? Como é que sai? Olha o cárter aqui. Então como já tem que fazer uma revisão nesse diferencial em tudo. Nós vamos tirar fora aqui. Tudo. Tiro o diferencial. A suspensão vai mexer em pivô. Vai mexer em tudo. Tranquilo? Ó. Eu falei de pneu no começo. Eu tenho que acabar com isso tranquilo, né? E ó. Mais um problema aqui desse pneu. Eu vou falar pro nosso inscrito. Tem que pôr dois pneus novos aqui, ó. Tá bem desgastado na parte interna. Olha aí. Bem desgastado. Bem desgastado mesmo. Levanta considerando que tá desgastado na parte interna em mais um ano dele. Que é dois mil e... Dois mil e quinze. Vamos trocar, né? Vamos trocar. Esse pneu do Heller aqui, eu não gosto dele, certo? Mas olha só que interessante. A Bridgestone, ela é conhecida como um pneu de borracha macia. Certo? O BF é conhecido com borracha dura. Esse BF aqui é 2017 e está ressecado. Tem marcas de ressecamento. Esse Bridgestone é 2015 e ainda não tem marca de ressecamento. Sinal de ressecamento. Ainda não tem. Deixa eu ver. Tá começando a se formar também. Agora que eu tô vendo, ó. Não, tem sim. Tem sim. Eu ia fazer um comentário, mas não. Tem sim. Agora que eu tô olhando com mais... Olha a marca de ressecamento aí. Sinal de ressecamento. Essas ranhurinhas. Essas fissuras. Na banda de rodagem é ressecamento. Aqui, você tá vendo aqui, ó. Então tem. Tem sim. Tem marcas de ressecamento. Então tem que trocar. Esse pneu vai ter que trocar ele. Os de trás lá são novos. Você tem que botar dois pneus aqui na frente ou atrás. Eu pego aqui os dois e coloco aqui. Coloca dois na traseira. Enfim. Mas entenderam que a necessidade de tirar. Como temos que fazer uma revisão na suspensão e tirar o motor, vamos desbulhar essa frente que vai ficar desbulhada. Vamos agarrar na orelha agora. Eu acho que eu já falei que ela tem o apelido dela, né? Cheiro Verde. Então já tem apelido. Cheiro Verde. Eu pensei a chamar ela de Ruka. X-Terra Ruka. Mas já que tem cheiro Verde, será cheiro Verde. Vamos só registrar na porta ali. Então, senhoras e senhores, estão aqui as peças que a gente tira do descarbono. Só olha aí, ó. Vazamento no magnético da hélice ou embreagem viscosa, tá vendo? Vazando, ó. Tem que colocar novo. Vamos colocar MWM aqui, tá? Colocar novo original. Beleza, Osmani? Olha aí. Osmani, é Osmani ou Osmani? É uma palavra oxítona ou proparoxítona? Gostou dessa aí? Olha aí, senhoras e senhores. Então, estão aqui todas as peças que serão devidamente... Como eu falei pra vocês, ó. Cubo, vamos abrir. Olha aí. Vamos abrir. Cubo. O diferencial... Olha, agora dá pra gente... Agora dá pra gente... Tirar o motor, olha aí. Aqui, ó. Tá vendo? Agora vai entender, ó. Solta aqui. Daqui tem que vir pra frente pra subir. Agora vai dar pra fazer o serviço. E depois vamos protocolizar esse câmbio. Vamos dar aquela geral em tudo aqui. Falei do pneu. Já foi o pneu que foi na outra tomada. Como eu gravo por tomada, às vezes eu me esqueço do que eu falei. Falei, ó. Olha o diferencial dianteiro aqui. Olha como é que ele está. Certo? Olha como é que ele está. E daqui a pouco vocês verão como ele irá voltar. Vamos tirar essa frente pra lavar por dentro. Vocês vão ver o que a gente vai fazer na caminhonete. A do Bastir tá aqui, ó. Ô, Bastir, você tá assistindo o vídeo de Sabadão, né, Bastir? Olha lá. Já tá fazendo a parte elétrica dela de novo. Aqui é o seguinte. Já fiz uma parte elétrica dela pra chicote lá no motor. Até teve um dia que ela apareceu num vídeo de Sabadão lá, né? Como eu contratei o Samuel, que é eletricista e mexe no ar-condicionado. Agora vamos fazer tudo aqui, ó. Então ele tá dando agora aquele pente fino do repasse do protocolo águia lá. Já tá fazendo tudo ali. Olha como é que tava aqui, senhoras e senhores. Não sei o que aconteceu, que fizeram isso aqui, ó. Tá, já estava feito. Tá nosso... Lá não nem mexer nessa parte de porta. A gente tá mexendo aqui, ó. Estamos fazendo o mesmo serviço que foi feito na Geralda aqui. Na do... Na bala de prata. Certo? Protocolo águia, hein, Samuel? Então é isso, ó. E aí eu vou aproveitar. Inclusive a Geralda, a Verdurão tá aqui. Eu contei num vídeo de membros, né? O Verdurão tem um escrito nosso, vai comprar ela. Já tá negociando. E aí quando for entregar, eu vou fazer a Geral dela também, que de elétrica do painel. Vou fazer tudo aqui. Vamos ajeitar tudo isso aí, beleza? Então é isso aí, ó. Sensacional, hein? Sensacionations. O pequeno samurai tá aqui agarrado na orelha, já. Vamos ver se essa polia é o AD ou é normal em roda livre mesmo, pra depois a gente montar certinho aqui. Aqui, a girafa já está aqui. Já vamos arrancar o bichão, hein? Já vamos tirar ele fora já aqui, senhoras e senhores. É isso aí. Ah, já sei. Já sei a pergunta que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma pergunta. Então, cadê o milionário? Eu não tô vendo mais ele. O milionário também se eu tenho preso, beleza? O milionário não faz parte mais da equipe agro-automecânica. Então, por quê? Por quê? Fiz ciclo somente isso, nem o porquê. Ó, aconteceu não. Não aconteceu nada. A habilidade continua a mesma. Beleza? Mas ele não faz mais parte. Daqui, senhoras e senhores. Vamos dar aquela renovada, repaginada, novas investidas. Como eu falei pra você, agora tem um alto elétrico aqui, se Deus quiser vai dar certo. Tem um alto elétrico, ar-condicionado. A borracharia já tem. O avaliamento já tem. Agora falta o alto elétrico agora e outras coisas. Então, vamos começar com outras ideias, beleza? Falando em borracharia, deixa eu contar pra vocês uma coisa aqui. Tem um inscrito ali que fala assim. Netano, já que você parou de falar de borracharia, para de falar de sujeira do feio traseiro. Vocês querem que eu pare de falar do Boris? Fala o seguinte, vai na aba, vai nos comentários aí, escreve assim. Boris, sim. Aí eu continuo a falar. Boris, não. Aí eu paro de falar. Eu, particularmente, acho muito legal os memes do Boris e Boris. Porque, pela maneira, vai falar bobagem lá longe, hein? Mas não tem muito carro com direção hidráulica que tem o fluido. Também não se substitui. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Olha aí, duas Hilux sombramente negras, pretas. Olha isso. Olha aqui, uma aqui, a outra aqui. Você lembra aquele outro sabadão que foi duas SW4 prata? Então, hoje é duas Hilux pretas. Sensacional. Tinha uma Hilux branca aqui agora. Eu ia começar o vídeo dela, fiz até um takezinho de um segundinho. Assiste aí o takezinho de um segundinho. Esse senhor aqui, esse cliente, ele é filho de um pioneiro da cidade, certo? E contou as histórias, falando as datas. Sabe aqueles senhores que contam as histórias falando as datas? Massa demais. E aqui, olha só quem tá aí. Ela mesmo, o Dodge Run. Se vocês adivinharam o defeito. O defeito mais corriqueiro de Run. Partilha de freio, olha aí. Impressionante como come a partilha de freio, né? Nesse caso aqui, olha, pelo que eu entendi. Aqui, olha. Vocês também só tem três pastilhas. Aliás, nossa. Olha a finura que ficou essa pastilha aqui. É muito peso, né? Eu acho que é meio... Duas coisas que eu acho nessa caminhonete que é mal pensado. São o tamanho dos pneus. Eu acho muito mal pensado o tamanho dos pneus. E o freio. Acho que o freio tinha que ser maior. Tinha que ser partilha de caminhão mesmo. Desses caminhões 6, 3, 4. Olha aí. E esse lado aqui, acho que não tinha nem pastilha. Se eu não me engano, esse lado aqui não tem nem pastilha. Certo? Eu posso estar enganado. As duas de lá. Esse lado aqui caiu as pastilhas. Chegou sem pastilha esse lado aqui. Impressionante, né? Como que come pastilha. Também o motorzão. Cummins 310 cavalos. E 300. E lá vai varada de cavalo. Essa Hilux preta aqui, olha. Vamos ver o serviço dela. Ela é... Revisão... E troca de óleo. E rodízio de pneu, revisão. Revisão. Aqui é uma revisão boa. Com várias trocas. Essa outra aqui é freio. Ou é o contrário? Essa aqui não chegou. Essa aqui é só troca de óleo. Essa aqui é troca de óleo. Só. Estão fazendo aqui o protocolo águia. Olha, vocês já conhecem. Olha a limpeza do alojamento do filtro de ar. Estou dando que ele confere em tudo. E aqui, falando do motor da X-Terra. Olha só. Ele montado ali. Ou melhor sendo, montando, né? Montando no cavalete. Está colocando agora. Vamos colocar agora. Olha como é que ele saiu. Certo? Mentalizem bem. Ou melhor, mentalizem não, né? Memorizem bem essa imagem. A forma que esse óleo saiu. Esse óleo não. Esse motor saiu. Olha ali. Cada detalhe. E daqui a pouco. Daqui a pouco não. Após o protocolo águia, vocês verão como ele volta. Estou vendo alguma etiqueta na mangueira aqui. Será que foi trocado? Ou é original de fábrica essa etiqueta aqui? Olha aqui. Bom. Jamaica não é marca original, né? É uma marca de correia. De mangueira, né? Então é isso, ó. Estão montando aqui. Olha o vazamento que tinha. Ó. Esse aqui são os vazamentos que a gente viu. Está vendo um vazamento aqui. Esse vazamento aqui. Outro aqui, ó. Outro aqui na frente, ó. Tudo merejado. Aqui é outro. Na tampa de válvula, se não me engano. Aqui. Aqui nessa tampa. Aí foi aquilo que eu falei pra vocês. Fizemos as contas. Já que nós vamos ter que... Aqui na traseira, ó. O retentor. Olha isso. Então, vocês estão vendo? Como a gente tinha que tirar o câmbio e o motor fazer o serviço, a gente reputou tirar o motor e já dá o talento nele. Porque o motor precisa de uma protocolização. O câmbio não. O motor não vai ser feito, não. Vai ser protocolizado, benetificado, revitalizado. Beleza? Vamos lá na caminhonete. Vamos lá na caminhonete aqui, ó. O cofre do motor. Olha aí. Vamos lá. Eu acho que eu vou fazer um vídeo exclusivo depois. É pra tirar esse sistema aqui de dentro. Com esse atuador que vocês estão vendo aqui. Esse atuador aí. Essa peça aqui, ó. Essa aí é o atuador. Certo? Aqui do lado. Aqui dois... Deixa eu voltar ali. Aqui do lado, ó. Aqui e aqui. São os canos do fluido de freio ali. E ali, ó. O atuador. É pra gente tirar daí e colocar por fora. Vamos analisar essa adaptação que ele pediu pra nós fazermos. E faremos aqui. E como eu falei, vou fazer um... Vou fazer um vídeo exclusivo dessa adaptação ali. Então, em breve, vou fazer um vídeo exclusivo. O cofre do motor agora será devidamente lavado aqui por nós. As peças do motor, as peças da suspensão. Enfim. Tudo será devidamente lavado agora pela gente aqui. O cara do lavador fez só a primeira onda embaixo. Só de bola, né? Então é isso aí, ó. As Hilux pretas aqui estão fazendo as revisões do dia a dia. Óleo de câmbio e tudo. E a Ram 3500 turbo diesel. Fazendo o freio dianteiro. De novo. Essa aqui é só o dianteiro. Vamos ver o traseiro. Depois, vamos ver o pessoal ver o traseiro. Ou se eles já viram o traseiro. Tá bom. Eu não falei pra vocês que esse motor da Xsterra, da Xero Verde, estava impecável. A gente não terminou a limpeza ainda. Mas olha só como que a aparência já mudou aqui durante a lavagem técnica do protocolo Águia. Olha isso. Olha isso aqui, senhoras e senhores. Vocês estão percebendo aqui tudo devidamente isolado. Toda aquela parte que não pode molhar tudo. Devidamente cuidado aqui. E a gente sabe aonde bate a água. Não bate a água diretamente. Mas tá aqui, ó. O menino tá agarrado na orelha. Olha isso. Isso que é uma agarrada de orelha. E aqui não tá pronta essa lavagem. É que ele tava lavando ali. Eu vi ele lavando. Falei, cara, olha só como ele motor já ficou bonito. E nem terminou ainda. Imagina quando terminar. Olha o detalhe. Olha o detalhe ali. Este será um serviço top gun. Senhoras e senhores, vídeo de sabadão tem que ser surtidão. E é vídeo de inscrito do canal, não é mesmo? Olha o que temos aqui. A visita ilustre do seu Rinaldo, do Espírito Santo. Tá fazendo um tour pelo Nortão do Brasil aqui. E falou, vou passar lá na Águia pra conhecer o pessoal. Fala aí, seu Rinaldo. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. A gente que estiver assistindo. É um prazer estar aqui, cara. Ter tão bem recebido. Então, muito obrigado. Sigo os seus vídeos já há bastante tempo. E é engraçado o que você falou, hein? O poder da internet. A gente chega aqui e parece que é amigo há muito tempo. Exatamente. Pra você não é. Mas pra gente que chega, parece que a gente já conhece há muito tempo. Porque conhece tanta coisa da sua vida. E é primo, né? Eu é meu primo. Porque às vezes nem você lembra e a gente lembra. Exatamente. É assim que funciona. Mas é legal essas coisas da internet. Veio muita coisa pra somar, né? Veio muita coisa pra ser boa. Bom demais. A gente tá por aí dando uma voltinha aí pelo Mato Grosso. Vamos pro Pará, ali dá mais uma voltinha. E fazer um orçamentozinho aqui. Quem sabe a gente faz uma revisão aqui na volta. Vamos agarrar na orelha. E se a revisão vira vídeo de sabadão, hein? Isso aí. Seu Rinaldo, eu já estava conversando aqui antes agora. Eu falei, não, seu Rinaldo. Seu tem que falar essa observação. Porque se eu falasse, iam falar que eu sou riluqueiro, que eu quero queimar o carro, não sei o quê. Qual que é o carro do senhor? Fala, pessoal. Um Jeep Compass Diesel. Jeep Compass Diesel, certo? Certo. O que o senhor me falou do step ali? No carro do senhor não, mas alguns que tem aquele step só de socorro. Conta a história. Fala aquela observação. Meu carro era 19, né? Pneu 2, 2, 5. 2, 3, 5. Enorme, né? Não precisa falar mais nada. Aí você pega o step, parece que é roda de moto. Beleza, tudo bem. É para socorrer, foi bom porque o porta-mala ficou maior, tudo bem. Mas aí você está aí cinco pessoas viajando, o porta-mala cheio de bagagem, furou o pneu. E o step? Você faz o quê? Vai rolando ele do lado, bota no colo de alguém, né? Porque não tem aonde colocar. Não tem. Não tem. Ou você bota no teto ou bota no colo de alguém. Aonde você coloca o pneu furado para levar para arrumar, gente? Aonde coloca? Não tem, não tem, não adianta. E não é privilégio do Compass, não, tá? Um monte de carros assim, são assim hoje. Você pega um área de 19 e num espaço desse tamanho. O pneu é desse, você vai guardar como no porta-mala cheio? Não tem, não tem. Olha, a gente estava conversando sobre isso aqui agora e ele falou, eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. E realmente, gente, sim. Graças a Deus, meu carro vai fazer 80 mil, nunca furou o pneu. Mas se furar a estrada, você vai sozinho, você vai em cima do banco e vai embora. Vai embora. Agora tiveram cinco pessoas, vão ter que levar ele no colo. Vai ter que levar no colo. Ou então o senhor vai do lado aqui, ó, o senhor manda o fim batendo ele, assim, empurrando o pneu. Ou então até traz uma correiazinha daquela de marra-carga e marra no teto. A barra no teto. Passa por dentro da porta e bota no teto. Ó, mais um motivo aqui que eu não compro, não comparei mais esse veículo com o step de pneu de moto, pneu de bicicleta. Mas hoje vai, mas você vai ficar tranquilo que daqui pra frente não vai ter nenhum mais. Acho que vai ter nem tem step mais, né? Não tem mais. Os novos agora, a maioria dos carros não vem mais, né? É cada, cada absurdo, né? Mas acho que progresso. É o tal da obsolescência programada, né? Isso aí. Mas vamos lá. Senhor Rinaldo, muito obrigado pela visita. Obrigado você pela recepção. Muito obrigado. E na volta, passa aqui, vamos agarrar na orelha. Vamos ver um bit sabadão aí. Beleza? Boa demais, Senhor Rinaldo. Um abraço. Desbulhada no motor pra gente fazer a revitalização dele. Olha isso. Gente, o motor está impecável, gente. Impecável. Como eu falei, a gente foi desmontando ele e foi cada item que a gente vê, olha só, gente. Controle de qualidade aqui, controle de qualidade aqui, controle de qualidade ali, etiqueta colar, mais uma etiqueta mais pra lá. Olha as peças do motor aqui. Foi feita a pré-lavagem do motor. Agora a gente vai fazer uma lavagem total disso aqui, detalhada. Deve ser o detenho da águia. Detalhar cada item desse aqui de maneira protocolizada. Olha a etiqueta do motor. Olha a etiqueta aqui. Abre essa de modo pra mim. A etiqueta aqui. Sensacional, né, senhoras e senhores? Sensacional. O cárter vai ser removido pra lavar aqui. Então, vocês vão acompanhar aqui agora toda essa etapa aí. Vão não, né? Já estão acompanhando, não é mesmo? Primeira peça protocolizada, senhoras e senhores. Qual que é a melhor? Protocolizada ou BD-artificada? Não, protocolizada. Eu tô pensando em mudar o nome do canal pra águia 4x4 ou peça águializada. Não, não, não. Pensa em alguma coisa aí. De qualquer maneira, peça pronta. Olha como vai ficar o motor. Olha aqui, gente. Tô até com vontade de rir de tanta alegria, não dá? Olha isso. Netão, isso é a turbina, Netão. Não, gafanhoto. Isso aqui é a carcaça da bomba d'água. Certo? Essa carcaça da bomba d'água. Olha como é que ficou. Todos os componentes do motor ficarão assim. Aqui tem algumas peças que estamos montando. Aqui mais algumas peças prontas. Certo? Olha quem chegou aqui tomando um café numa caneca style do Hulk. Com a camisa do Hulk. Você é fã do Hulk? Você gosta do Hulk? Você vê que tá parecido com ele? Você tá com um corpo forte, rapaz. Tá bom esse pão com manteiga aí? Oferece pra galera um pão com manteiga e um café com leite aí. Tem coisa melhor? Cheira aí, cheira aí. Vai pôr aquele cheiro lá. Eu vi aquele vídeo onde você botou o cheiro. Vai vir cheirando o óleo. Olha o motor aqui. Certo? Olha, passando no processo. Só que vocês não acham. Vocês não vão querer a moleza no primeiro vídeo. Já vê tudo pronto, né? Vou deixar só aquele gostinho. Aquele que ele... Esse petisco aqui, ó. Esse petisco aqui. Da peça pronta aqui. Só esse petisco aqui. Tá aqui tudo já na linha de montagem. Pra se encaminhar o lavador e começar a mágica. Esse componente que, se eu não me engano, vai ser trocado total. Esse aqui de vereagem e o volante vai ser trocado tudo isso aí, né? Então, senhoras, tá aqui. A peça... A peça ali. A caminhonete está aqui. Certo? A caminhonete está aqui. O elevador. Então, tá ali, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Ah, e a Dodge Ram. E o freio da Dodge Ram falando isso? Sabe, senhores, o cliente... Eu não vou nem falar nada. Mas, tá ali, ó. Olha aí. Até agora eu não resolvi o que fazer. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos começar agora o momento mais desesperado da semana. Você viu que participação especial do senhor Rinaldo? O Espírito Santo resolveu dar uma andada pelo Brasil. Passou aqui. Vai lá no Santarém. Quando o caminhonete está com 70 e poucos mil. Vai passar aqui. Se der, ele falou. Se der, eu vou passar aqui na volta e fazer revisão de 80 aqui. Se der tudo certo, ele vem. E se não vem, glória a Deus também. Tudo é glória a Deus. Tudo é honra e glória de Deus. Senhoras e senhores, como eu falei pra vocês, este é um vídeo, este é um canal voltado para os inscritos. E mais. O vídeo de sabadão é exclusividade dos inscritos. Vai ter mais participação de inscritos na área de membros. Na área de membros não. Agora, nas perguntas. Quem lembra do Alex Barista? Nosso inscrito que visitou. Também veio visitar aqui. Foi no segundo encontro lá em Sorocaba. No restaurante, na placa vermelha. Então, ele está morando em Portugal agora e comprou um insulso. Ah, mas que caminhonete está ali. Que caminhonete está ali. Vocês querem ver essa caminhonete? Então, não perca em seguida as perguntas da semana. Por isso, vamos começar esse momento tão esperado. Pergunte ao mecânico Netão e ao perito. MIGUI! Para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, alegría. Grande Momento! Senhoras e senhores, vamos começar mais um momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão e ao perito. MIGUI! Estamos aqui com a raça da orelha. Num daqueles momentos transcendentais da história da águia automecânica 4x4. Como eu falei para vocês, vocês me chamam de repetitivo. Às vezes sim, às vezes não. Mas como não repetir, senhoras e senhores? O Osmani nos mandou a sua caminhonete xodó, raríssima, em belíssimo estado de conservação, x-terra. Vocês acompanham os vídeos aí, como está a caminhonete. Nós chegamos até aqui para fazer essa revisão que vocês vão acompanhar em diversos vídeos. Teremos vídeos x-terra aí ao longo dos sábados aí, senhoras e senhores. E como não ficar quase que emocionado com a situação com a comunhão. Muito obrigado, Osmani. Eu não vou falar nomes de todas as pessoas que fizeram o... Caminho BDL de Compostela. Então, senhoras e senhores, não vou falar todos aqui. Vamos falar dos queridos que estão aqui, porque eu vou esquecer de alguém. E esse alguém vai ficar grisado comigo. Você viu, senhor Rinaldo? Veio nos visitar, como outros que vieram nos visitar. Enfim. Mas de qualquer maneira, senhoras e senhores, muito obrigado. Muito obrigado a cada um de vocês. Estamos agarrados na orelha nesse exato momento da caminhonete. Hoje o dia foi lindo, lindo. Correria santíssima. Vocês acompanharam a participação das duas Hilux pretas? Não acompanharam? Essa de 80 mil fez um serviço mais completo. Eu resolvi gravar um vídeo para mandar para a proprietária. É uma senhora dona daquela Hilux preta de 50º aniversário ali. Como é que é 50º inglês aí? Quem já descobriu isso, escreve para mim aí nos comentários. E aí a gente está aqui fazendo agarrados na orelha. Nossa, muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. Mas nem tudo são flores. Eles se fazem presentes. Eles. A entidade maligna. Os emissários do mal. A potestade do PDA 4.4 da Águia. Aqueles que assombram a Águia Automecânica 4x4. Os lantinhos. Pois é. Temos que falar deles, não é mesmo? Vocês viram que eu botei um vídeo curto que o inscrito nosso me mandou no WhatsApp. De uma via de numa Expo Inter. Numa feira. Numa feira. Exposição. Certo? Ou seja, eu já preparei Corolla e Hilux para a exposição. Eu já preparei. Motei pneu e tudo. E rebaixei. Por quê? Porque era para a exposição. Tinha que fazer bonito. Aí o pessoal da Via de Shark levaram uma patada para a feira Expo Inter. E adivinha. Encalhou. Procura no canal essa semana e tem ouvido essa Via de Shark. Encalhou na exposição ali. Num terreno ali. Tinha uma palha seca assim no chão ali. E o caminhonete feito assim ficou patinando ali. Pior que Renegade. Eu acho interessante que esses canais pagos aí pelos carros elétricos estão falando. Hilux. Tremei Hilux. Hilux isso. Hilux aquilo. E não sei o quê. Dando a entender que a Hilux vai perder ponto para essa VID. Ah, fala sério. Fala sério. Muito bem. Aí, qual que é a landesa da vez? É porque eles querem explicar por que o caminhonete encalhou no seco em cima de palha seca. E vendo no seco em palha seca. Olha o que que esse landinho falou aqui, ó. Motorista sem competência e pneu inadequado. Toma um dislike, landinho. Toma um dislike. Você quer negar a realidade? Você quer negar? Pelo amor de Deus. O carro está na exposição. O povo não deu conta de que ela para a exposição vai de conta. Mas ele vai conseguir fabricar ela do jeito que presta? Em vez de fazer bonito na exposição. Nem na exposição vem bonito. Vai fazer bonito no dia a dia. Você é maluco? Aí o outro falou a mesma coisa. Aqui, ó. Para ver todo o potencial é preciso ter um piloto de verdade. Ah, sério? Gente, as pessoas estão botando a culpa da ruindade dessa caminhonete no suposto motorista ruim. Gente, então ponto negativo para B&D que não contratou um piloto nem amador para fazer a exibição da caminhonete. E outra coisa. A pessoa que estava pilotando lá devia ser no mínimo vendedor, certo? Esse vendedor não sabe quais botões apertar ali para fazer funcionar esse 4x4. Essa não sabe? Essa não sabe? É sempre assim, gente. O dono de Amarok. O dono de Amarok. O dono de Amarok. Né, meu fã? O pessoal defendendo. Gente, vai ter... Eu falei para vocês que eu fiquei estarecido com a conta que eu vi no Facebook. É... 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 Como é que é o nome? É... Fã clube da Titano. Fã clube da Fiat Titano, velho. Pera aí. Para algo ter um fã clube é preciso o quê? Que ela tenha feito alguma história com várias pessoas com histórias de sucesso. Certo? Lá vai onde é tão pegado no pé da Fiat Titano. Não, eu não vou pegar no pé da Fiat Titano. Eu só vou falar aquilo que eu digo sempre. Eu... 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 Eu mudo meu nome agora. E o nome do MIG vai virar... Astróbolo. Astróbolo. Se você for agora no YouTube. E qualquer lugar que você queira ir. E procure. Lista dos 10 carros piores do mercado brasileiro. Assista 3 vídeos. Eu mudo o nome do MIG para Astróbolo. Se por acaso não tiver Fiat, francês e carro chinês. Vai lá agora. Se não tiver um da Fiat, algum francês. Ou se esses 10 modelos piores não foram compostos por essa categoria. Três listas você vai lá ver. Porque você vai na lista dos melhores. Vai ter sempre um Toyota envolvido dois ou três. Sou eu? Então... É a realidade. Então gente... Parabéns para Leitano Soares. Ele falou assim ó... Carro ruim igual com todo carro chinês. Gente... Eu não sou preconceituoso com nada. A gente tá experimentando com... Então... Tirando isso... Eu... Eu... Eu tenho minhas ressalvas. Eu acabei de ler uma matéria agora. Que o presidente do Dan Fávia... Ele tá preocupado. Tem 80 mil carros chinês elétricos em estoque. Tem 80 mil carros chinês em estoque. O brasileiro não... O mercado não... Vai dar... Vai dar... Olha... Vou ficar quieto. Quem pagar... Quem subir um carro elétrico aí... Chinês... Se prepara... Seu carro... Em seis meses... Valer 180. Então... É isso aí. Continuando com eles... Eles não param. Esse aqui é o... Desse aqui... Eu não sei se ele é mal ouvido. Há um dislike para ele também. É chaconido. No mínimo chaconido. Fala assim... Ô Netão... Já que parou de falar da porcelia... Que trans é esse assunto... Se tem um de freio... Trazendo sujo. Só tem três anos... A rodainha... Que ele tinha descrito... Pra tirar do seu trabalho. Isso aqui é o próprio Boris Bunnings, gente. Isso aqui é o próprio Boris Bunnings... Que... Escreveu isso aqui... No... No perfil falso. Por quê? Porque ele pegou... E não conta mais... Eu tirar onda com ele... Falando que freio trazendo um sujo. E tem mais uma coisa... Eu vou esperar os comentários aí... Quando aparecerem no vídeo... Mas eu tenho certeza que o pessoal vai falar... Para não parar de comer... Do Boris Bunnings. Falando nisso... Vocês já viram o meme novo dele... Na direção hidráulica? Nenhum homem aguenta o Boris? Assiste aí! Mas não tem muito carro... Com direção hidráulica... Que tem o fluido. Também não se substitui. Agora vamos para o momento feliz desse canal... Vocês lembram do Alex Barista? Ele veio aqui me visitar... Certo? Ele veio aqui me visitar um dia... Conheceu... Fizemos um vídeo junto... Conheceu a Garbosa... Ele foi no encontro... Acabei de contar... Foi no encontro da Sorocaba... Do ranchinho do Turquinha... Certo? O vídeo dele... Do canal dele com a Garbosa... Esse vídeo aqui... Eu vou botar o vídeo do canal dele... Se o YouTube não colocar o card... Então é eu... O Miguel está aqui de prova... Que eu ponho o card... Olha lá... O YouTube... Põe o card aqui... Aí ele me mandou uma mensagem lá no Instagram... Ele falou assim ó... Estou muito feliz cara... Paguei 7.850 euros... Uma Top 394 com uma minha... Que é uma modelo Garbosa 93 a dele... Aqui em Portugal custa 16 mil euros... Isso é muita grana... Então achei essa Jesus... E o carro me surpreendeu... Muito bom em todos os aspectos... Os carros japoneses são bons demais... Então senhores... Eu fiquei impressionado com o carro dele... Olha as fotos aí... Olha as fotos... Vamos lá na edição do vídeo... Olha as fotos... Que carro style... Parece uma Land Rover cara... E o carro está aí... E ele mandou um vídeo... Mostrando o... Mostrando... O carro por dentro... Assiste o vídeo aí... E aí... O carro... Tiago... Apois... Criado... E aí... Criado... Criado... Legenda Adriana Zanotto Vou resumir em uma palavra, nota 10 Show de bola né gente, show de bola, esse canal é feito pelos inscritos, eu não me canso de falar que esse canal é feito pelos inscritos, show de bola, esse é sensacional, Alex, tamo junto hein cara, tamo junto, você vai voltar ao Brasil, tem previsão? Então senhores, vocês lembram da Railroad Incrivelmente Vermelha? Vocês lembram que o dono trocou ela por Amarok D6? E aí eu conversando com ele essa semana, eu mandei para ele o link da revista Quatro Rodas, vocês sabiam que a nossa matéria na Quatro Rodas do diferencial de Eteiro da S10 é o mais lindo do mês? Tá o mais lindo nos últimos 30 dias da Quatro Rodas? É, olha a foto hein, o link da matéria eu vou deixar na descrição do vídeo, o link da matéria lá, vai lá e quem é inscrito, eu já fiz um vídeo mostrando, a gente foi citado na Quatro Rodas pela segunda vez, glória a Deus por isso. Aí o dono dela, eu mandei para ele o link, ele conversando aqui e falando tal, 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 aí ele falou assim ó, agora eu estou com outra Toyota, aí eu falei para ele, aleluia, mandei uma risadinha, aí ele pegou a Amarok, eu falei não, eu vi a Amarok, aí ele ó, ele pegou a Amarok depois da vermelha, aí eu falei eu vi, aí ele falou assim da Amarok, olha lá, olha lá, não aguentou um ano, não aguentou um ano. Estou com essa ex, eu fiz a carinha, que vergonha, lembrei do Rodrigo Nobre na hora, ele falando de, falando de, que a Amarok é um veículo que falta mão de obra, que falta a peça. Essa, esse aqui é o dono da Raluza Incrívelmente Vermelha, que fez todas as manutenções do jeito que eu mandei, que eu preconizei. Então, ele não fez nenhum serviço da Amarok, não, não fez, ele fez um, já que eu fiz esse nome especialista da Amarok, eu falei para ele, cara, leva lá o nosso amigo lá, desarmar bomba lá, ele já tem experiência já, entendeu? Eu, a gente faria, mas eu optei por não fazer, e agora ele vai voltar para cá, assim que voltar a caminhonete, se eu não me engano, ela ainda está na garantia, assim que, a primeira revisão dela, eu falo, essa aqui é a nova, que eu estou no Raluza Incrívelmente Vermelha, aí teremos mais uma saga da caminhonete de 10, 10 mil, aqui na Águia Turica, se Deus quiser. Raluza Incrívelmente Vermelha ficou o que? No último vídeo dela eu falei, né? Ficou, foi 4 anos, é isso, né? 3, 4 anos, batidão, a Amarok não ganhou um ano. É bom, então compra você, Rodrigo Nob, compra umas 3, cara, eu quero que você compre as 3 da Amarok, não, as 3 não, as 7, usar uma cada dia da semana, beleza? Amadeu Arosso, é por causa do biodiesel? Entorbe o DPF e a injeção programa para injetar diesel, para queimar, mas devido a alta função do biodiesel, não limpo, e fica adicionando direto o diesel que vai para o caro, tipo? Então tirar o PMDPS resolve? Ou além de socar o óleo e fio com KM menor e aditivo, resolve? É brasileiro, então, vamos lá, perguntando sobre o problema da Mitsubishi com a PM15, que está subindo, está subindo o nível do óleo do motor. Semana passada, um inscrito do Asmado, o Diego Doido, fez essa pergunta, que é dele também, está sim, eu tenho um material aqui da oficina gravado com a camionete, deveria ter feito um vídeo completo e guardado dos meus arquivos, porque é que não estava na garantia, o cliente pediu o vigilo. Deveria ter feito um vídeo mais completo e guardado, para a gente ter agora um material aqui, o cliente até vendeu a camionete, eu falei, aí deu um vídeo para o bicho, compraram a camionete dele e não trocam de uma nova. E não resolveram, não falavam para ele o que que era. É que ele vendeu para o terceiro, passou o pipino para o outro, não é isso? Mas vamos lá, tem três perguntas aqui, né? Primeiro, é por causa do biodiesel? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, é por causa do biodiesel, certo? O biodiesel está fazendo isso nos combustíveis e está prejudicando. Mas, essa camionete foi projetada para rodar com biodiesel, então também temos erro de engenharia aí. Aí o que acontece? O biodiesel, gente, como é que eu vou explicar para vocês? O diesel é ajetado dentro do escapamento, dentro do cilindro, tá? Dentro do cilindro. O biodiesel injeta dentro do cilindro, dentro do cilindro e no tempo de escapo. Você sabe que motor diesel tem quatro tempos, compressão, exaustão, escape e explosão, certo? Explosão e compressão. Aí o que acontece? No tempo do escape, que era para não ter nenhuma injeção de combustível, que está empurrando para fora o óleo, há a pulverização ali do óleo diesel pelo bico, os pulsos de óleo diesel, para limpar o fio DPF. Mas esses pulsos de óleo diesel, ao invés de ir para o fio DPF, está voltando dentro do cilindro. Pode ser o biodiesel? Pode. Porque eu fiz um curso de lubrificante e o engenheiro lá falou que o biodiesel não queima 100%. Ele não queima 100%. Ele não tem o poder calorífico do óleo diesel de petróleo. Pode ser isso também. Tirar o sistema de EPF resolve? Você sabe que você tira o sistema de EPF de uma camionete e você está cometendo um crime ambiental, certo? Se você copiga alguma coisa, você vai ter que devolver o camionete da originalidade e um DPF de uma Mitsubishi é mais de 20 mil reais. Mas, sim. Só que você tem que fazer a remoção, tanto física, que é tirar o DPF e quebrar todo ele, vai ficar só o ouro ali, quanto eletrônica, que é desativar o sistema de regeneração do módulo. O módulo tem que sentar, está bom o fio do DPF. E aí vai parar com isso. Beleza? É um problema sério. Ou além de... Aí ele perguntou se ele trocar o óleo fio com baixa quilometragem, tio, resolve? Ah, mas eu acho que teoricamente, sim. Se os caminhões trocando o óleo com 10 mil quilômetros, eu já falei várias vezes, é muita quilometragem. É motores de alta performance. Não é alta performance, não é só cavalaria. Alta performance é também essas exigências ambientais de um motor... Um motor quatro cilindros, tem que entregar 220 cavalos e ainda assim poluir pouco. E puxar um veículo de mais de 2 mil quilos. É um motores de alta performance, sim. Então tem que ter uma troca de 5 mil quilômetros. Eu diria isso. Eu diria isso. Vocês assistiram a live de terça-feira, né? Sobre o óleo 1040. Pois então. Antônio Besso Chaves, qual o melhor para a Corolla 2007 do M8 Flex Automático? Obrigado. Antônio Besso, quem é melhor para responder essa pergunta do que ele mesmo, Rogério Serralho, da Repsol? E você vai aprender a usar o aplicativo Oi Drive, que a gente usa aqui na Águia do Mecânica, o aplicativo Oi Drive. Antigamente, as marcas de óleo davam uma tabela de aplicação. Aí, como foi aumentando o número de carros no Brasil, foi aumentando o tamanho da tabela. Certo? E aí, hoje em dia, temos os aplicativos de descobrir qual que é o óleo correto do seu veículo. Portanto, o Rogério Serrago vai nos mandar agora um tutorial mostrando como é que faz para descobrir que óleo que é através do Oi Drive. Eu aconselho você a baixar esse aplicativo muito bom. Vai lá, assiste aí! E aí, Netão, tudo bom, meu amigo? Vamos aqui responder a pergunta do seguidor do seu canal. E para isso eu vou usar a ferramenta aqui do Oi Drive, nosso aplicativo aqui de busca de aplicações de óleo e filtro. Então, eu vou fazer aqui para a gente mostrar para ele que a solicitação dele em relação à aplicação do Corolla 2007. Então, a gente vem aqui, entra aqui em marcas, faz a busca da montadora, que no caso aqui é a Toyota. Então, a gente clica na Toyota. Aí, ele vai trazer aqui uma série de veículos, no caso da Toyota. Aí, a gente vem aqui na busca e coloca a Corolla 1.8, né? 2007. 1.8. Aí, ele vai trazer aqui, ó, 2007 até 2008. Tem um modelo e daí 2008 em diante. Só que o óleo, para ambos, ele não se altera. É o mesmo, tá? Então, a gente clica no veículo. Aqui, ele traz todas as aplicações de filtro, né? Filtro de cabine, filtro de ar, filtro de óleo. E aqui na parte de baixo, ele traz fluido de freio, óleo de câmbio automático, né? A quantidade de óleo que vai, qual que é a especificação que a Toyota pede. No caso do câmbio manual, quando ele for equipado, também traz a especificação. Fluido de radiador, né? Ele também traz. Mas a gente está aqui para falar do óleo do motor. Então, o que a Toyota pede para esse motor, o 1ZZ, né? Ou o 3ZZ da Toyota. É um óleo 5W30, API SM ou superior, né? Pode ser o SM, o SN, até o SP, pode ser. Ou um 10W30. São as duas normativas que a Toyota pede para a aplicação desse veículo no manual dela. Lembrando que as especificações que estão aqui, são as mesmas que estão no manual. Eu estou clicando aqui no 2008 em diante. E ele traz a mesma aplicação. Então, o óleo que a Toyota pede para esses veículos são um 5W30 ou um 10W30 SM, SN ou SP. Beleza, meu amigo? Precisamos tomar as ordens. Obrigado. Beleza, né? Então, senhoras e senhores, é isso aí, Rogério, nosso técnico da Repsol. Executivo César Cunha. Todo carro anos 90 diesel, antigo, qual será o procedimento ideal para usar o DS-10 deles, caso acabe com o S500? Bar-down. É o procedimento correto. Vocês verão mais um filtro, um tanque sujo ali em breve, de uma caminhonete. Vamos tirar o tanque da cisterra, obviamente, para lavar ele. Vocês verão um tanque de uma caminhonete aí, uma Hilux, com problema de abastecer e funcionar falhar. Certo? E aí, naquele vídeo, eu explico novamente que nada substitui a física. O que é? Que a borra não sai. A borra não sai. A borra não sai. Você tem que tirar ele mecanicamente. O que é tirar ele mecanicamente? É você tirar o diesel, o tanque de fora e lavar ele. Aquela borra, aquela sujeira não sai. Cadê meus litros de experiência? Mudaram de lugar. Então, após fazer uma limpeza de tanque, você tem que adotar, fazer um tratamento intensivo para o DS-10. Nos três tanques com esse magro do DS-10 e adotar um desses dois aqui. Eu, particularmente, gosto muito do óleo diesel. Ele, além de carbonizar, ele aumenta e dá um tapinha no cetano caminhonete na potência. Certo? E para o motor, mais do que nunca, o Bardal B12 Premium, que é compatível com o Filtro CTF. Então, essa é a receita. E vão ter um comentário de óleo diesel em breve, daqui a pouco, que fala sobre o fim do DS-500 e vai ser só o DS-10 em tudo. Então, realmente, Houston e have a problem. Inclusive, esse comentário é agora, do Geraldo. Não é o nosso Geraldão e não é o Geraldo Chatonildo do Renegade. É o Geraldo. É verdade. O DS-5000 antigo, hoje em dia, só sai para uso marítimo náutico. Depois do 1800, saiu até 2012, 14 dias antes, em alguns locais. Em 2008, o governo lançou o S-500 como diesel para ser usado nas regiões metropolitanas para diminuir a poluição em relação ao diesel S-1800. A partir daí, o S-500 passou a ser aditivado com a cor vermelha e o S-500 na cor amarela. Em 2012, com o Euro 5, o diesel S-800 foi descontinuado e o S-500 passou a ser aditivado na cor vermelha e o novo S-50 na cor amarela, que é o original do diesel. Em 2014, o S-800 é retirado definitivamente e o S-50 passa a ser substituído pelo S-10. Agora, em 2025, o S-500 começará a sair de linha e ficará apenas o S-10, inclusive para uso marítimo. Então, senhoras e senhores, temos aí uma possível exclusão do S-500 em nossas bombas e vamos todo mundo ter que usar o S-10. E aí é imprescindível o uso contínuo de aditivo, imprescindível. Ainda mais que o S-10 é um óleo com bastante enxofre, não tem lubricidade alguma, desgasta realmente as peças do sistema de injeção e esse biodiesel que está causando esses transtornos todos, principalmente no sistema de DPF. Beleza? Então é isso aí. Obrigado, Geraldo, pela informação. Muito bom. Com palavras sucintas, trouxe um histórico do diesel no Brasil. Esses números, S-5000, S-1800, S-500, S-50, S-10, se referem às PPMs, partículas por milhão, de enxofre para cada partícula de óleo diesel. Quanto mais enxofre, mais tinha lubricidade o óleo. Foi tirando e ficando assim porque, segundo eles, o que poluiu é o enxofre. Portanto, foi tirando até ficar 10 PPMs, partículas por milhão de enxofre do óleo. Só que a gente sabe que está uma zebrinha de vez em quando aí, não é mesmo? É verdade. O Luke, me ajudem, tem problema usar óleo Toyota em outras marcas de carro? Quem melhor para responder isso do que ele, novamente? Rogério Serraglio. Então, ele, dá a palavra, ele lá. Vai lá! Fala, Netão. Vamos lá. Vamos aqui responder a pergunta do seguidor, que está perguntando aqui se tem problema ele usar óleo Toyota em outras marcas de carro, de veículo. O óleo original, ele é construído para atender o veículo daquela marca. Por exemplo, Toyota, ele foi construído para atender veículos Toyota. Ele não tem especificações de outras montadoras, por exemplo, o Dexuzun da GM, o WSS-M2-960A1 da Ford, e assim por diante. Renault, Citroën, ele foi feito, foi construído para atender aplicações Toyota. Se o veículo dele, ou que ele quer aplicar esse produto, atende as normas que o lubrificante da Toyota tem, ele pode aplicar. Mas, se o veículo dele, vou dar exemplo que nem eu coloquei aqui, GM, Dexuzun, ou Dexuzun 2, no caso do diesel. A Ford WSS-M2-C960A1, que o Dexuzun e esse da Ford são para correias banhadas a óleo. Ele não vai atender. Não só pelo fato da correia banhada a óleo, mas ele tem uns outros componentes de aditivação, de desgaste, de proteção, que ele não vai atender. Ele vai atender o SP Jusaki GF6. Fora isso, não. Então, assim, não se trata por ele ser um produto original, que ele é um produto superior e tal. Não. Ele tem as normas dele, que atende o que o veículo Toyota pede. Se ele quer aplicar em outro veículo, esse outro veículo que ele for aplicar, tem que ter as mesmas recomendações de aplicação. Fora isso, ele não pode aplicar. Beleza? Então, senhores e senhores, ele falou. Está falado. Pabllo Thiago, não entendi. Se o diesel está sendo jogado no escape, como é que está descendo para o kart? Podemos pegar melhor? Muito obrigado. Pabllo, como esse vídeo foi editado com um corte ali, eu vou até fazer um melhor, inclusive, mais longo. O diesel não é jogado no escape. Ele é jogado no tempo de escape. Esses motores de quatro tempos têm os quatro tempos. Admissão, compressão, explosão, escape. No tempo de escape, que é quando as válvulas de escape, o pistão sobe e elas têm que estar abertas, o comando de válvulas está ali, né? 16 válvulas, duas válvulas de escape, duas válvulas de admissão e duas válvulas de escape. Aqui admite o motor a diesel. Aqui admite o ar e o óleo diesel é pulverizado aqui. Quando comprime, ou melhor, aqui admite o ar, quando o ar está comprimido, joga o óleo diesel, ele explode, desce o pistão. Quando ele desce o pistão, ele sobe novamente, ele está os gases resultantes da queima. Nesse momento, o bico injetor tem que estar trancado. O pistão sobe e impõe esses gases para fora. No caso do DPF da Mitsubishi, nesse tempo de escape, só com a fumaça ali em cima do pistão, pulveriza-se o óleo diesel. Quando sobe, essa pulverização de óleo diesel, teoricamente era para sair junto com a fumaça, resultante da queima, e limpar o DPF. Não está acontecendo. Não está limpando o DPF e está descendo o cárter. Por aquilo que eu falei. que o biodiesel não queima 100%. Então, não é no escape, não é na peça escapamento. Não, é no tempo de escape. Não é substantivo. É no adjetivo. Não, não é também adjetivo. É no verbo. Escape de verbo. Eu escapo, tu escapas, ele escapa. Nós escapamos, vós escapem, eles escapam. Não é no substantivo. Escapamento. Não, é do... Também no adjetivo que não é qualidade escapar. É o verbo. No momento, é um arrago. Você, professor de português, que segue o canal BD4Pácio, explica o que é o escape, nesse contexto gramatical aqui. Entendeu, Pablo? Então é isso, cara. Não é escape de peça. É escape de tempo do motor. E agora, vamos contar com a colaboração dele mesmo. Maurílio Dabardal. Professor Rafael Sanzo. Qual a recomendação para usar na Compass a Diesel ano 2021? Vamos escutar a orientação do Maurílio Dabardal ou a sua autoridade adjetiva Bardal? Netão, beleza? Vamos responder a pergunta do escrito. Qual a recomendação para usar na Compass a Diesel ano 2020-2021? Netão, boa pergunta do inscrito. No motor, na troca do óleo, colocar Bardal B12 Premium. Vai ajudar a reduzir o atrito entre as peças, partir da frio e é um pacote de adjetivo adicional pro lubrificante. Netão, no tanque dessa Compass a Diesel, sempre utilizar o Max S10. Nós sabemos que aumentou pra 14% de biodiesel, que é uma gordura animal ou vegetal no diesel S10 e no diesel S500, tá? Porém, aí utiliza S10. E nós sabemos que isso é um problema pra essas caminhonetes, SUVs, vans que utilizam o sistema a diesel, Netão. O Max S10 veio pra ser um bactericida, fungicida, aditivo e protetivo pra todo o sistema de alimentação. E também trazendo lubricidade para o sistema de injeção. Lembrando, Netão, é bem importante nós alertarmos os inscritos a respeito disso, até mesmo devido aos nossos trabalhos em campo, que a caminhonete, ou no caso dessa Compass, passou de 50 mil quilômetros, faz uma limpeza de tanque preventiva pra tirar aquela sujeira, aquela terra, muitas vezes, que fica no fundo. Porque a gente sabe que nos tanques dos postos de combustíveis, muitas vezes nos tanques das distribuidoras, acaba ficando resíduo de sujeira, e essa sujeira acaba ficando no fundo do tanque. E voltamos a falar, Netão, nada altera a física. Sujeira é sujeira, água é água, diesel é diesel. Então, 50 mil quilômetros, faz uma limpezinha do tanque aí da Compass, e posterior a isso, utiliza o Max S10 aí, faz as frações, né, que ele trata 200 litros, pode fazer as frações aí pra ficar um custo-benefício bem bacana, que vai ter um sistema duradouro, e praticamente não vai ter dor de cabeças com filtro. Netão, estamos visitando muitas autopeças, tem muito dono de caminhonete, de van, de SUV, reclamando que o filtro de combustível não está aguentando. Por quê? Porque depois que aumentou o biodiesel no diesel, esses sistemas, eles não são capazes de filtrar toda aquela borra, aquele aumento de viscosidade do combustível. Pra isso é indispensável, Netão, a utilização do Max S10, pra proteger, manter a viscosidade do combustível, manter a densidade, o seu ponto de fulgor, e consequentemente também uma economia de combustível. Espero ter ajudado aí, Netão, um abraço! Tudo anda bem com o bardão? Ouviu o Maurílio aí? Cola no Maurílio que você brilha. Vai nele, garra na orelha. Se ele falou, está falado. É só seguir o que ele fala, que eu assino embaixo. O Santos, prezados, no que se refere ao custo de manutenção e confiabilidade, qual a melhor opção? Carro manual automático, no caso de um carro usado. Santos, cara, eu vou te falar o seguinte. É praticamente igual. A gente faz manutenção de cabo manual aqui, cara. As peças de um câmbio manual aí, dependendo do que estraga, é entre 5 e 10 mil, só de peça, câmbio manual. E o câmbio automático é a mesma coisa. A vantagem do câmbio manual, por exemplo, aqui a gente tem know-how, experiente nesse câmbio manual automático, ainda não. A gente já tem aqui, já... Mas é um assunto que eu ainda não vi necessidade de agregar ao portfólio de serviço da água com mecânica. Se eu vejo essa necessidade, com certeza a gente vai adotar. Eu estou, como eu falei pra vocês, vocês viram durante o vídeo ali, o milionário não trabalha mais aqui. E aí eu contratei dois mercânicos, e um é técnico e elétrico e ar-condicionado. Então, estamos elaborando. Aí sim, adicionando nosso portfólio de serviço elétrico aqui na oficina, como já estão fazendo o carro dos inscritos, e mais revisão e ar-condicionado. Olha só, vai ser tudo feito aqui. Gostaram da ideia? Então, voltando a responder a sua pergunta, o cara depende do estado de conservação do carro em si, certo? Se houve troca de óleo, se a pessoa dona não seguia o Boris Boris nas redes sociais, ele fala pra não trocar o óleo de câmbio manual. Como? Ah, não fala? Escuta aí. E a nossa resposta foi a mesma. Não se troca o óleo do câmbio manual do seu carro. Aliás, de carro nenhum. Tá vendo? Não importa o mal-vindo. Não fale do Boris Boris, que eu fico triste. Fique triste, mal-vindo. Eu quero que você, o Boris Boris, goste as costas um do outro com serrote. É isso que eu quero. Mas então, senhoras e senhores, então, ô Santos, cara, hoje, 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 no Brasil, o padrão é carro automático. O padrão é carro automático. E o conforto de carro automático, como eu já falei em um outro vídeo de sabadão, depende do seu ovo dirigir. Você quer uma coisa mais tranquila? Automático. Quer uma coisa mais visceral, mais crua, mais ligação direta? Câmbio manual. Manutenção, eu diria que é a mesma. A não ser, é claro, que devemos em consideração. O câmbio manual vai entre 2 e 4 litros, troca no mesmo período do câmbio automático. O câmbio automático cobra o seu preço. Vai de 12 a 15 litros, certo? Até 20, depende da situação. Só que tem um monte de obra especializada, mais cara, e filtro e junta, e cola e vários outros fatores. Então, partindo do... Como é que eu vou usar a palavra? Tendo como base a troca de óleo, o câmbio manual é mais barato. O conforto, o câmbio automático é melhor. vídeo. Sebastião Hélio. Sebastião Hélio Clementino. Qual é a solução para resolver o desgaste de pneu por dentro? Sebastião. Cara, quando alguém faz uma pergunta como essa, gente, é claro que ele já levou para fazer alinhamento. Né? Bom, espero. Sebastião, a primeira coisa que tem que ser feita é fazer o alinhamento. O alinhamento do veículo. aquilo que eu mostro aqui nos vídeos, sempre para vocês aqui, falando em alinhamento, não se esqueça de se inscrever no curso do Nonato Alinhador, o link está aí na descrição do vídeo, ou nesse card aqui, e você se inscreve no link do curso do Nonato Alinhador, eu fiz o curso, pequeno samurai, meu alinhador fez o curso, e a gente, vocês sabem, só para irritar o mal-vindo, eu vi a necessidade dos clientes de eu ter que montar uma bacharia aqui na área, eu estou mecânica, e foi assim o FIIs, então temos montagem de pneu, alinhamento, balanceamento, e todo o undercar ali, aí os clientes vêm, fazem a revisão, troca o pneu, por exemplo, a cheiro verde, cheiro verde, vai ter que montar dois pneus, isso é imprescindível, já mandei avisar, acho que já avisaram os mandos, e tem que colocar dois pneus nela, dois pneus, vou botar dois novos da traseira, vou pegar os dois, vou botar na dianteira, então isso vai ter que ser feito, então, e a pessoa, segue com esses pneus daqui, levar para montar no Zeba, o Zeba lá, não faz que nem a gente, ah, leva em outro, a gente já levou, é melhor fazer aqui, até pelo controle da qualidade, por mais que a gente não leve no Zeba, a gente não leva no Zeba, leva na oficina reanomada também, de montagem de pneu, o protocolo águia é só aqui, não é um fanismo, arrogância, eu falo isso com muito temor e tremor, diante de Deus, eu só quero falar que a gente tem um amor pelo ofício que muitas pessoas não tem, então, beleza? Então, Sebastião, cara, o alinhador tem que ter as manhas, tem que ter as manhas profissionais, eu, particularmente, eu aprendi com o mestre do alinhamento, que o ideal é sempre você deixar dois graus fechados, que o trabalho da suspensão faz o pneu abrir, ah, o veículo é para deixar dois graus positivos, deixa quarto grau positivo, que numa freada, arrancada, o pneu vai abrir, aí você compensa esse abrir de pneus, e quando ir no alinhamento, se fosse entre você escolher, ter alinhado, se deixar aberto e fechado, escolher sempre deixar fechado, comer pneu por dentro é isso, ou pode ser cambagem, ou pode ser bucha de bandeja, ou terminal, suspensão ruim, eu estou respondendo a sua pergunta, partindo do princípio, que você está com suspensão boa, já tentou alinhar em 3, 4 lugares, não ficou bom, agora, se você nem levou para a linha ainda, Sebastião, aí eu tenho que te dar um troféu, conta, fala, o que que eu falo, e agora, o solene momento deste canal, o encerramento, o encerramento, por ele, aquele, o inigualável, indelévio, W. William 987, Vocês sabem, que ele foi uma criança feliz, ali, no distrito de Sucuri, nasceu de parto normal, na parteira dona Josefina, ela fez o parto do W97, aquele menino, correndo, buchudinho, com ombigo para fora, cortaram o umbigo meio longe, assim, da barriga dele, ficou três dedos de umbigo para fora, assim, até que com sete anos o umbigo caiu, ninguém sabe se era uma simpatia, ou o que que era, mas hoje, é um homem feito, barriga tanquinho, sarada, vocês têm que ver, olha a foto do perfil dele aí, com uma barriga tanquinho, sarada, é esse o W97, um homem, que do distrito de Sucuri, Cuiabá, alcançou a Europa, com os produtos, caçador, perito caçador, exímio caçador de rã, rã, ele caçava, ao longe, pelo canto, ele sabia se era rã, se era sarada, a carne de rã, caçada pelo W97, ali, naqueles banhados, do distrito de Sucuri, era requisitado nas mesas de Paris, pagavam-se 40 euros, no prato, de coxinha de rã, do W97, e como ele é altamente sustentável, o couro, a rã, do W97, não só perdia, o coaxar, o coaxar, porque ele fazia sapatos disputadíssimos, em Milão, na alta moda europeia, os sapatos de couro de sapo, do W, couro de rã, do W97, eram disputados, requisitadíssimos, todo o desfile de moda, tinha sapatos com couro de rã, feitos no distrito de Sucuri, Made in Sucuri Street, olha a foto de um sapato, fabricado ali, por ele, WIndia 987. Então, senhoras e senhores, como vocês sabem, histórica tradicionalmente desse canal, ele que serve de sabadão, e ele trouxe para nós aqui uma informação importantíssima, que eu falei que esse bandido de nove dedos aí, chamado Presidente Nair, finge ele, estava fazendo as fotos no governo dele, mas nem para isso ele presta, nem para isso ele presta. Segundo o nosso caçador de rã, ele falou o seguinte, a título de esclarecimento, a 10.63 foi dada em concessão dos governos do PT, o qual, após cobrar a empenagem durante todo o período, que a Rota do Oeste era concessionária, Rota do Oeste da Odebrecht, Rota do Oeste da Odebrecht, estourou aquele escândalo da Odebrecht, lembra? Marcelo Odebrecht preso aquilo tudo, e estava ali, Rota do Oeste e empresa do Odebrecht. Olha, gente, se ele fosse um país sério, quando o cidadão foi preso por comissão da Odebrecht, era para cancelar todo o contrato dele com o Brasil, continuou tudo igual, como diz o poeta, modifique tudo para que tudo permaneça como é. Continuando aqui, Rota do Oeste era concessionária. O governo de Mato Grosso assumiu a concessão ainda no governo do Bolsonaro. Portanto, essas obras são do novo concessionário que o governo de Mato Grosso, pois, se estivesse entrando nesse governo que está aí, seriam mais quatro anos de muitas mortes nessa BR. Portanto, gente, a duplicação da nossa FMA3, fruto do governo do Bolsonaro. Eu tenho que ter limpo a barra do Nain aí, né, porque ele está... Nossa, coitado, chegou o 7 de setembro dele. Cadê os 60 milhões de pessoas? Não vai ninguém, cara. Neus Mortandela vai lá. Só no Brasil que a gente... Pelo menos de Venezuela, né. É por isso que eu sou contra de esquerda. Eu vou ser escrita de esquerda. Não vem me falar de esquerda não aqui, que você não vem debater comigo. O Espiritismo e Esquerdismo aqui. Não vai debater não, que vocês vão levar uma sua, hein. Vocês vão levar uma sua, vocês vão levar uma pisa. Vou levar uma sua de respeito. Uma sua de respeito, entendeu? Deus, eu vou levar. Você tem que aprender que aqui... Eu não estou falando nada aqui, gente. Eu sou estudioso de Espiritismo e de esquerda. Eu sou estudioso do tema, certo? E quando você olha o que as pautas que a esquerda... As pautas que a esquerda defende, pelo amor de Deus. Como eu falei no sábado passado, você viu o Boulis. O Boulis foi cantar o Nacional com Linguagem Neutra. Depois, nossa, fui pego de surpresa. Eu não sabia que ela ia fazer isso. Ah, sério, Boulis? Cara de pau. Falando nisso, me mandaram uma matéria hoje, me perguntando o que significava aquilo. Acharam a suposta moeda de Israel, da época do rei Davi, com as asas desenhadas. Aí eu falei, a matéria, olha o print aí. Está dizendo ali que era de um demônio protetor, gente. Era de um demônio protetor. Que aquela moeda conferia proteção a quem ela usasse. E usaram o contexto israelita. Inclusive, no final da matéria, colocaram o trecho do livro de crônicas. Que mentira deslavada, gente. Primeiro que o povo israelita, o povo hebreu, não é idólatra para usar medalhinha para proteger. Se o Deus Todo-Poderoso não me proteger, não vai ser medalhinha para me proteger, não. Segundo, o povo hebreu é monoteísta. Certo? O povo judeu é monoteísta. É a ligação entre eles e Deus. Não tinha negócio de demônio protetor. Gente, demônio protetor. É um absurdo, gente. É um absurdo o que essa mídia faz. Vocês viram um vídeo de redes sociais aí falando... A pessoa falando, olha, está lotado aqui. Eles querem que você não acredite nos seus olhos. Então, essa mídia que afasta vocês de Jesus Cristo é o que eu digo sempre aqui. Então, gente. É um absurdo. Portanto, e a esquerda defende tudo isso. A pauta esquerdista é justamente essa. Hoje, falando de pauta esquerdista, eu vi um vídeo do Nietzsche catatônico. Nietzsche na loucura. Ela está aí no... Aquele pensador Nietzsche. Ele está olhando para casa dele. Que não é catatonia, não, meu. Ele é demônio. Ele é demoiado. Ele falou que Deus está morto, né? Então, fique sem Deus aí para você ver o que acontece. Hoje, falando em Deus, gente. Eu lembrei... Hoje, não lembrei não. Hoje, eu estava mexendo em Jesus. Já de vez em quando, eu vi as coisas muito interessantes. E eu vi aquele louvor que a pessoa canta e chamou Jesus para jantar. Vocês lembram disso? Quem já ouviu esse louvor aí? Procurei. Jantar com Jesus. Acho que é o nome é esse. Mas coloca esse louvor aqui. Acho que escuta esse louvor aqui. Escolha esse legal. Como é que é? Escolha alto, né? Olha quem está comigo na hora toda a madrugada. Quanto bem você está comigo na hora toda a madrugada? Conta aí. É, está muito dormido. Não é mais. Na hora da madrugada, aonde estava junto lá. Estava lá. Depois, no final, ele acordou. Então, aí o que acontece? O louvor conta aquela história que você... Eu chamei Jesus para jantar. Eu não tinha dinheiro para um frango assado. Eu comprei um frango assado. E quando estava tudo pronto, a porta bateram na porta. Era um mendigo pedindo comida. Eu só tinha aquele frango. Aí eu tirei a coxa dele. E ajeitei meio de ladinho ali. E dei para o mendigo. O mendigo saiu agradecendo. Deus abençoe. Novamente, a porta bateu. E veio uma criança pedindo alimento e atenção. Eu fui. Eu só tinha o frango assado. Tirei a outra coxa. E dei para ele. E ajeitei ali com os alfaces por cima do frango assado ali. Para disfarçar quando Jesus chegasse. E a criança foi agradecendo. E falando que nunca lhe falta. Por fim, chegou Jesus para jantar. E eu falei para ele. Sente, vamos jantar. Ele falou. Não, não precisa. Eu falei. Como não? Olha o que eu fiz para o senhor. Um frango assado e tal. Eu sei que está faltando uma coxa ali. Mas o peito está ali. O peito está lá. Ele falou. Não, eu já estou barriga cheia. As duas coxas que você me deu. Já me alimentaram. O louvor conta isso, gente. Jesus primeiro foi lá. Como mendigo. Como criança precisando de atenção. E fingiu para ver se ele ia realmente dar a coxa para ele. Ou alimentar as pessoas. Gente, esse é o nosso Deus. Eu imagino quantas vezes chegou um mendigo perto de você. E era Jesus Cristo que pediu nas coisas. Imagina que um dia você vai chegar dentro de céu. E vai ter essa cena lá no videotape. No hotelão do cinema. Você sentado vendo sua vida passar. E aí fala. Olha aqui. Fui lá falar com você. Você me escurraçou. Você me chutou. Você mandou procurar serviço. Você falou que não ia me dar dinheiro para mim beber pinga. Mas a vida de um mendigo, gente. Se não for o papinho, como é que a pessoa aguenta? Nada. Não estou defendendo a minha de câncer, não. Estou falando. Faça o seu. Se você for esperar alguém que merece ajuda, você nunca vai ajudar ninguém. Porque quem merece não precisa de ajuda. São realmente os que não merecem e que precisam de ajuda, de misericórdia, de apoio. Aqueles que merecem, entre aspas, abre aspas, os que merecem o próprio Deus sustento. Não que Deus não sustente o mendigo. Ele quer que a gente faça isso. Porque ele falou assim. Os pobres sempre tendem convosco. Isso é mandamento. Isso é princípio bíblico. Quantos você não ajudou, hein? Cristão. Cristão não. Crentão. Crentão fajuto. Na igreja até chora, né? Dentro de casa é no coice com todo mundo. Eu ensino aqui para os funcionários. Primeiro lugar de você ser cristão é dentro de casa, com a família. O segundo lugar de você ser cristão é na empresa que você trabalha. O terceiro lugar para você ser cristão é em sociedade com os parentes. E o quarto lugar para ser cristão é na igreja. As pessoas invertem isso. Querem ser superscrentes nas igrejas. Não é assim que funciona. Então, gente. Retomando o raciocínio novamente aqui. W97 trouxe essa beleza em formação. Então, foi o nosso preferido capitão. Oriundo dele os recursos para duplicação da U63. E o pessoal que está passando aqui pegou fogo até no gásio. Deve ter atrapalhado um pouco as obras. Mas, o pessoal que está passando nunca viu tanta maquinário como eu mostrei no vídeo da Geralda. Tanto maquinário em uma duplicação. Gente, eu acho que termina até o final do ano que vem. Deve estar pronto. E falando em viagem. Acho que o próximo veículo que iremos para fazer mil quilômetros será a Zizitope. Será a Zizitope. Mil quilômetros. Acho que eu estou programando para daqui a um mês fazer isso. Daqui a um mês certinho. Dia 11 de outubro fazer os mil quilômetros da Zizitope. Daqui a um mês. Se Deus quiser. E conseguir as engrenagens do Bastil. Vai chegar as engrenagens do Bastil aí. E aí nós vamos montar o câmbio dele. E vamos ver se nós entregamos os dois caminhões de ciência. Você não entrega? Acho que é mesmo, hein? Eu acho que a Xterra não sai mais desse ano, hein? Oswani. Acho que não sai desse ano. Beleza? Vídeo. 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 E assim nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão e ao Perito Mig. Senhoras e senhores, a família é o nosso maior patrimônio. Faça tudo para defender a sua família, porque a mídia está fazendo de tudo para destruí-la. Então não meça esforço. Não meça esforço. Coloque a sua família em primeiro lugar e faça uma sociedade melhor. A sociedade é apenas a família refletida e expandida. Então cuide bem da nossa família. Cuidemos da nossa família. Amém, senhores e senhores? Vamos encerrar? Ui. Vem aqui, vamos lá. Águia Automecânica 4x4. Respeito com você. Respeito com sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui é a paz. Vem aqui, vamos lá. Vem aqui, vamos lá. e aqui é a rainha primogênita ali. Fala, Everton. E essa roupa aí? Falta alguma coisa, não tá? E esse pai? Deus abençoe. Olha aí. Tá na renom, meu filho. Tá bonito. Ó a panca. Ó a panca. A pá, tá bonita, hein? Vamos lá ver o nosso... Vamos lá ver a viatura oficial. Olha lá, vamos fazer a troca de óleo do Corolão, do garboso, senhoras e senhores. Cena pós-créditos. Olha aí. Furou o pneu, hein? Esse dia que furou o pneu. Vamos lá. Aqui ele mesmo. Filho de Dona Salete. O menino mais chinês que existe no mundo. Vamos trocar o óleo. Olha lá, olha lá. Badal B12 Plus. Dá leite no badal ali, por favor. Olha aí. Vamos trocar o óleo. Badal B12, protege o motor, película de São Polar, provado em testes. Esse daqui. Sensacional, né? Então vai lá. O menino tá soltando óleo embaixo. E vamos meter o badalzão no carro, o óleo Repsol e correr pro abraço. Esse aí o coronão de garboso. O pessoal falou pra mim fazer uma ação dele. O que vocês acham? Originalzinha. Diz que não, né? Vocês gostaram de uma ação, de um Corolla garboso assim? Um real. 90 centavos, não sei. Olha quem voltou ali pra fazer uma revisão. Aquela Railux, aquela Pajero V6, zona. Gasolina, lembra dela? Ele tá fazendo uma revisão zona ali. Show de bola? Então vamos lá. Vamos trocar o óleo aí do... Do garboso. E daqui a pouco a gente garra. E ele mesmo, vai menino chinês. A garbosa aí, ó. Um Railux branco aqui fazendo revisão. Vamos ver se vai dar vídeo legal. A Han ali, até agora nada das peças. A X-Terra tá aqui. Verdurão tá ali. Bala de prata colá. Triton aqui tem um vídeo interessantíssimo. Triton em breve no canal. Aqui ele mesmo. O que que é isso aí? Eu sou ele mesmo. Ele mesmo. Perito MIG. Tem mais um SW4 aqui. Acho que eu mostrei ela, né? Fumaciano. Vamos ver ela aqui embaixo aqui. Olha aqui. Olha a fumaceira. Olha esse cara. Olha o para-choque. Fumaça pura. Vamos descobrir o que que é isso aí. Ó, motocedor estourado. Motocedor estourado. Bom, não sei o que chame traz pra esse motocedor aí, né? Mas de qualquer maneira... Vamos ver se vai dar um vídeo legal também. Show de bola! Se você for detalhista, você viu que esse frizz ali tinha escapado, né? E aqui no protocolo Águia, a gente sempre faz mais que o cliente pede. O cliente veio só trocar o óleo e a gente vai fazer a encaixada do... Tem que enxerar aqui primeiro. Isso. Tem que fazer a encaixada do frizz ali, ó. Certo? E claro que eu vou cobrar essa troca de óleo. Mas é óbvio. Claro que eu vou cobrar. Você não acha que é de graça, né? Mão de obra, eu vou cobrar tudo. Óleo, filtro... Aí, cada detalhe aqui o que a gente pediu, a gente vai encaixar ali, ó. Dois mil anos depois... Se vocês perceberem, as frisílias trocamos. Aquela tá muito grossa, eu vou ter uma menor aqui agora. Vamos ver, vai lá. Vamos ver, vamos ver. Ó! Uma até chupou. Aí sim, hein? Protocolo Águia, você manda lançar na Oeste isso aí, tá, Messia? Pode lançar na Oeste aí, hein? Deixa eu... Aí, ó. Pronto. O Zé Frisílio falou... É, Zé, foi até ali. Mas aqui não tá, não. Só caiu. Normal aí. Pronto, tô com a presilha. Fechou. Ficou bom aí, mig? Dá uma olhada se ficou bom a presilha aqui, ó. Dá uma câmera olhada no perito aí. Vê aí. O Zé Frisílio falou... Vê aí. Tchau, tchau Tchau, tchau